Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe Olha, semanalmente, olha só vocês, será que a gente vai... Vamos ver, só se vocês votar Só se vocês compartilhar muito e votar É Se a batalha ia passar de 100 votos, quem sabe É isso, só se vocês não dá fixa Vamos lá, empopar Tudo bem, eu começo, eu começo Eu sou uma cacaveia, roubar comigo no empopar não é bom Eu começo, tá de boa Calma, tudo bem Tá suave Eu começo, eu começo Não, eu vou começar, eu ganhei porque eu vou começar, entendeu? Eu vou começar Tudo bem, solta o beat É isso É Tá pra contrariar Será? Tá ligado, tá, tá ligado Faz o pix, olha o flash Mata essa mina no trap, mata essa mina no trap Faz o pix, olha o flash Mata essa mina no trap, mata essa mina no trap Ei, ei, ei Uou, uou, uou Ei, ei, ei E aí, na moral Nessa daqui a fita que eu vi foi surreal Sem maldade, roubar no empopar já é demais Levis que eu te admiro e sei que cê é capaz Então luta, busca, pega e corre atrás Nessa fuga eu sei cê é capaz De novo vou repetir, mas sou o espírita que já exposto um balilí na batalha Igual vê o satanás Igual vê o satanás, tudo bem Então esse é o hit Na minha frente tá a Lili e na sua frente tá a Lilith Tá certo? Meu mano, cê sabe que esse é o interno Então hoje eu apresento a primeira mulher do inferno É, a Lilith e a primeira mulher do inferno Por não respeitar um homicis que usava um terno Isso é foda, tá ligado? Me mandaram calabouço E eu me fiz medusa, botei com cabeças no pescoço Voltou com cabeças no seu pescoço, pode pá Pra ver se com mais cabeças você começa a pensar Sério mesmo, mano, nessa disciplina Tá faltando muita postura e também muita rima Cê não entende na verdade, vou te explicar Que isso é sagacidade que me faz MC Por isso que eu te disse que você não disse a verdade Mais cabeça pra pensar nas minhas personalidades Puta, caralho, sem caô Pensou tanto que a cabeça achajou e travou Não tem problema, cê sabe que agora eu vou além Eu vou te julguer, é normal o MC travar também É, travou também, né? Se eu vou te falando que na rima eu tô um touro Com certeza cê travou também Se o daqui se chama a tática do retorno Ataque é retorno, então pode pá Não vai ter um retorno, pois não soube me atacar Então tudo bem, mano, cê sabe que a rima em brasa O seu retorno vai hoje, você voltando pra casa Vou voltar pra casa com o orixá e com o meu guia Na verdade, vou dropar logo o seu corpo ali na guia Cê falou que eu não ataquei, então não foi o bastante Vou atacar mais pra deixar de ser iniciante É deixar de ser iniciante aqui na humildade Pula o orixá e guia, vê se ganha com entidade Porque você não entende que aqui é disciplina Isso é batalha, meu mano, eu só vou ganhar com rima Eita lasqueira Isso é clássico, hein, gente? Meu Deus do céu, vota muito aí, pessoal Vota muito, entendeu? Vota e doa Vota e doa, doa e vota E vice-versa Certo? Meu Deus É isso, né, meu pessoal? É isso que nós gota Fogo no parquinho Né? Fogo no parquinho Cê é louco E aí, tá votando? O pessoal tá votando? Tem que votar Se você quer batalha semanalmente Mas não quer votar Tô ligada aí, hein Que vocês não tá votando Tá em casa, vendo a batalha É? Tá como aí, hein? Cê é louco, tio Cê é louco de jeito aí, hein? Tá beando uma água aqui, ó É isso, pessoal Doe Lembrando que tem o QR Code Aí na tela Ou Batalha Aldeia Arroba gmail.com É isso mesmo? Arroba gmail.com Aldeia Arroba gmail É isso mesmo Então tá certo Batalha Aldeia Arroba gmail.com Certo? Faz o pix Já foi aí? É isso, então Que levou a essa fase Foi Levinsky Mas nada tá perdido, certo? Nada tá perdido Quem terminou, começa Yei, yei Oh, oh, oh Nossa, esse beat é antigueira, mano Da hora Ei, 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 ei Vem, vem, vem Ó E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hippie Hoppe Hippie Hoppe Tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hippie Hoppe Hippie Hoppe Deixa eu continuar, Levinsky que vem hoje só pra te matar Você é muito fraco, mano, e esse que é o free Vou ganhar pelo Levinsky, cansei pelo piranji Não, não importa quem cê vai ganhar Nessa no último ataque cê falou até da entidade Mas cê não entende, não é só eu contar com ela É porque a gente anda junto, faz parte da equidade Então pra pega, né, nossa visão Que nessa eu vou te falando assim, como é que é Igual a música lá do Salvador Posso ter dinheiro, não é nada, minha riqueza é minha fé Minha riqueza é minha fé, então pode pá Então acho que é melhor a sua fé É você contar, pois você não entende, meu mano Aqui é calma, eu acho que sua fé Tá deixando pobre de alma Não tá deixando pobre de alma, por isso que A palavra vai livrar, eu vou livrar Nessa entende, eu falei mesmo da mandinga Não pode com a mandinga, quem não carrega Tô pra tuar, é, pode pá, então pode pá Uma coisa, mano, eu vou ter que te explicar Só que você não entende, então por isso Você faia, se é pra continuar com a entidade Então eu chamo a sete saia Chama a sete saia, mesmo assim cê vai rodar Tá ligado nessa fita que eu não tremo no confronto Pois eu vim do mar da sete, da batalha E Ribeirão, se você pisar lá vai saber O que é um mar de monstro O que é um mar de monstro, tudo bem Então pode pá, então vou chamar a atidade E te mandar pra Iemanjá, tá certo? Meu mano, cê sabe que essa é levada Vou chamar Iemanjá porque essas rimas já é manjada Não, não, Iemanjá tá ligado nessa fita Eu vou falando agora e te provando Somente nós invade, porque eu sou filha de Anção Cê não tá aguentando a brisa Imagina quando chega a tempestade Tutu Eita lasqueira Axé, né Axé Cê é doido, tio É isso, né? Vota aí, meu pessoal Vota Vota com a consciência Mais uma, você? Ô, Portugal Vai, Portugal Eu vou aprender a falar Reparação histórica, né? Tipo, é isso Aí, português que tá vendo, tá ligado? Tá ouvindo? Eu tava até entendendo o que eu tô falando, né? Então, compartilha aí com seus amigos, tá ligado? Fala aí, ó Pessoal lá no Brasil Segue a gente nas redes sociais, tá? Por favor Como? Coffee Junior Aí, dá hora Bravo, Coffee Adoro café também Então vamos usar algo em comum Yeah, melhor pra Portugal fazer um show Vamos tomar um café em Portugal Beijo, meu querido Segue a gente no Instagram, certo? Cacho Cacheados Entra pela aldeia lá, o que vocês acham? Tá lá no flyer Tudo marcado Poupou É isso, né? É isso? Terceiro round? É terceiro round, meu pessoal Ai, 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 ai Ai, Brasil Já dirigiu, meu amigo Ei Quem começa? Eu começo Levinsky começa, então Certo? Na vez e na voz Levinsky E bora pro terceiro round Ei, ei Eu vou chamar das MC pra caindo bang bang E o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Pra cair no bang bang E o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue E aí, ah, fazia assim Fazia assim Mano, você contou com a mandiga, então pode pá Sabe que agora é essa função Só que agora eu vou te matar Pois rimar não depende de religião Filha, você não conhece, mano Por isso que na batida você tá falando muito Mas você não percebeu Quem faz rima, faz rima Tendo religião, axé, na fé ou ateu É verdade, cê tá ligado Nessa fita eu vou falar do que eu me relembro Claro que rimar não é religião Mas se não fosse a fé já não tava aqui a tempo Isso que é foda, cê tá ligado Nessa por isso eu falo Eu sou gigante, não é de aço Mas eu sei reconhecer outro mundo Você não ia tá aqui a tempo Tudo bem, então eu sou sagaz Então dá tal para o seu templo Porque depois de hoje cê não tá mais Sério mesmo Tá falando muito Só que você sabe Que essa daqui que é a disciplina Mano, você pode chamar os dois de idade E você vai perder nessa rima Eu não vou perder na rima Cê tá ligado, né? Se eu tenho estrutura Porque pra mim não importa Perder na rima Se o que tá vencendo é a minha cultura Só que eu não vou perder Sabe por quê? Eu sou MC Eu saio de casa Eu pago a passagem Eu sei o valor de hoje Tá aqui Sei o valor de hoje Tá aqui Sabe que agora é eu que vou além Se você paga a passagem Dá uma lavagem É porque nós tá fazendo Corre também Filha, você não consegue Por isso que agora Minha rima é efêmera Mas você tenta nada Você é efêmera Lembra quem tá de trás das câmeras Eu entendi Você tá fazendo o corre Pode passar e comprometeu Só que eu tenho que pensar em mim Quem não pode errar sou eu Por isso que eu faço a minha E se possível vou te ajudar Mas se eu estender a mão Não faço a falsa MC E dá uma de judá Quem não pode errar sou eu Tudo bem Esse é um argumento que pra mim É muito escroto Você fala que quem não pode errar sou eu Só que você é a mesma Que sempre aponta os outros Fih, você não entende Por isso que agora Meu mano, esse é o compromisso Quem não pode errar sou eu Normal Você não entende Tá ligado Sou MC Vou honrar cada uma Nas minhas letras Claro que eu não posso errar Já nem uso lápis Pra não errar É a caneta Essa aqui é a visão Tá ligado Nessa eu falo Tiro no meio Sabe por que é a caneta Porque não tem como apagar O meu amigo é certeiro Mano Acabou? Acabou? Esquece Esquece Satisfação, mano É nóis Valeu, de verdade Tem maldade Muito barulho pra essa batalha, família Ó, como é final Eu vou estar dando 20 centavos aí Por cada volta É brincadeira, gente Para, a gente não escuta aqui não Tá ligado? Não, vamos cancelar a tua Acabou a rima Corta o mic da Lili Né? E é isso Volta aí, meu pessoal Se é maldade nas rimas Certo? De quem você gostou mais Daquela rima que foi ácida Que você falou caralho Essa daí foi forte E não queria ser o oponente E é isso Sou fã sua De todo mundo que rimou aqui hoje Sem maldade Mó importante, tá ligado? Representatividade Que fala, né? É aquelas coisas E é nóis É isso, né? Sem maldade Eu sou fã também, mano Ou fazer um marketing alheio Sem maldade Tem uma batalha muito engraçada Que fez Eu Eu e a Peraí Caralho A DH A Levins Que o Piranji Puta que pariu Vai ver essa merda Confia Ela perdeu Só pra dar um spoiler Mas eu ganhei um beijo Ela roubou Um beijo Gente Fake news Não acreditem Deixa a batalha Pra tirar a conclusão Tem um vídeo pra provar É isso, então Certo Então é isso, gente Campeão da noite hoje Foi Levinsky Certo? Muito barulho E muito barulho pra Lili Certo? Salve, salve Saindo lá no interior de São Paulo Da hora, mano De verdade Nós que voa Mó cota que eu não colo aqui, mano Depois acho que de uns anos já É boa satisfação Tá ganhando aqui, certo? Tamo junto Todas as meninas que rimaram É nóis É isso, então Frido Campeã? Da Campeã? Tá de pá Lili vai fazer junto comigo, né? Sim E as mina que tiver As mina não, né? As pessoas que tiverem aí em cima, certo? Nossa Desce pra cá Desce Piranji Desce moleque de mel Bora, bora Ser humanos e alienígenas Estão sendo convocados Pô, pô, pô Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bicho aqui seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Não vende na sua loja